Música Aleluia! Oh glória! Diga, fala Senhor! Porque o teu servo ouve! Salmo de número 50, versículo 15 Salmos, capítulo 50 Salmo de Azaf Aleluia! Aleluia! E versículo 15 Essa palavra é para todos nós E vá, caminho do dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás Não precisava nem de exploração Não precisava prolongar Já está falando tudo A palavra invocar é chamar, é clamar, é pedir É rogar, é implorar Ora meus irmãos O que o povo de Deus está fazendo aqui nesta noite Eu vim invocar o nome do Senhor E você, o que você veio fazer aqui nesta noite? Vim invocar o nome de Deus? Vim invocar o nome de Jesus? Quem vem invocar o nome de Deus? Quem já invocou o nome do Senhor? Aleluia! 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 E Azaf Um grande músico Do ministério De Davi Era um músico muito abençoado Espiritual E Deus usando Azaf E esse salmo tão lindo Diz-se Invoca-me Invoca-me No dia da angústia Ora lá A angústia faz tão mal a saúde Tá problema do estômago Tá estrique Mexe nos intestinos Mexe na pressão É perigoso dar um infarto Por isso nesta noite Deixe essa angústia com Jesus Porque ele vai dar jeito nela Essa angústia vai ter que sair rindo daqui Aleluia! A angústia vai ter que sair sorrindo Porque o Senhor dos Rezados está aqui Lá da noite Diga comigo O Senhor dos Rezados Mais forte O Senhor dos Rezados Que está conosco Neste amor O dia que você estiver triste O coração apertado Não espera outra vez Vá no banheiro Não tem lugar para orar O quarto tem jeito Vá no banheiro Vá na cozinha Vá no terraço Vá na laje E ali você fala Senhor Jesus Só fala assim Jesus já conhece tudo Deixa rolar as lágrimas E ali fala com o Senhor Você vai ver se o Senhor Não vai ordenar os anjos Para tomar providência acerca da tua vida Nessa noite Grande angustiado Grande angustiado Não tem força para cantar Grande angustiado Não tem força Para dizer o aleluia Glória a Deus da igreja Mas se o Senhor Mexer a tua angústia Até a angústia Vai exaltar o nome do Senhor Até a tristeza Vai exaltar de alegria Deixa o Espírito Santo Tomar conta de você agora Porque a angústia Vai bater em retirada E vá caminho No dia da angústia E eu te livrarei Deus está dando livramento Deus está dando livramento Livramento Da tristeza Da angústia Da depressão Deus quer tirar É meu irmão Crente triste É sinal que está faltando A presença de Deus dele Quando o crente está murcha Está faltando a presença de Deus dele Quando a presença de Deus Falta na vida do crente O crente murcha Mas tem alguém aqui Que quer agradecer Deixar ele de uma tristeza Alega Alagra Alagra Morifica E salga Com o nome O santo O santo O santo Morifica o nome de Jesus Aleluia Senhor Glória a Deus Deixa Deus Deixa Deus se fazer presente Nessa angústia Deus é refúgio E fortaleza Vem presente Na angústia Deixa ele tirar Essa angústia Do teu coração Minha irmã Se não se não vai Se não se não vai Ainda a segunda A terça A quarta A quinta A sexta O sábado E o próximo domingo Santa nós Quer pegar teu hábito Nessa semana Minha irmã Louve ao Senhor Dessa noite E foca o nome Do Senhor Dessa noite O inimigo Quebra você Dentro de um caixão Minha irmã Pela tristeza Pela angústia O Senhor Quer alegrar O seu coração Agora Aleluia a Deus Alegra O Espírito Santo Te dá alegria Glória a Deus Glória a Deus O fruto do Espírito A alegria Aleluia Aleluia Glória Enfaca-me No dia da angústia No dia da alegria Não precisa No dia da alegria Toma louva No dia da alegria Estão cantando Muita alegria Estão mandando Pela rua Cantando Coríntia Que Jesus Maravilhoso É o Senhor Aleluia Mas quero ver Cantar No dia da tristeza Que maravilha O crente No meio da angústia Dizer que Jesus Maravilhoso É o Senhor Aleluia A Deus É o Senhor 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 Nosso Que Jesus Maravilhoso É esse nosso É esse nosso Deus poderoso É esse nosso Ele salva Ele cura Ele batiza Também O Espírito Santo Amém O Deus Pode te dar Outro corinho Outro cântico Amém 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 Deus tem que partir Desse mundo Glorificando Você sabia disso? Amém Deus Santo Aleluia Glória Partindo a eternidade Glorificando o nome do Senhor Amém 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 Porque na angústia Ninguém quer glorificar Na angústia As forças faltam Na angústia O sorriso Desaparece Na angústia Você não tem contato Nem de vir à igreja Que é uma coisa Muito errada Porque no dia da angústia É que você precisa de Deus É no dia da angústia Que você tem que vir à casa de Deus Senta aí Nessa cadeira E levantar a cabeça E dizer Eu quero ouvir a tua voz Nessa mão Aleluia Vem ouvir a voz de Deus Essa noite Já está ouvindo A voz do Senhor Deus enche a tua boca De louvor nessa noite Receba do Pai Receba do Senhor Aleluia Aleluia E fala que no dia da angústia No dia que o inimigo diz Olha, tudo acabou Mas a voz de Deus lá em cima Diz agora que está no início Agora é a hora da vitória Aleluia Aleluia Deixa Deus tirar essa angústia ou não Deixa Deus tirar essa tristeza Porque o inimigo quer pegar o teu óbito Está ouvindo Deus quer te dar vida nessa noite Aleluia Aleluia Alagra teu coração Você veio chorando pelo caminho Você veio gemendo pelo caminho Mas aqui está escrito Mas aqui está escrito Enfaca-me no dia da angústia Eu te livrarei Eu te livrarei Aleluia Eu te livrarei Recebo-me pra muito O que está ali Agora é Jesus Olha Deus Tirando a tristeza Tirando a angústia Aleluia Eu te livrarei 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 é o nosso Deus é seu aí aleluia eita Deus de fogo recebe irmã deixe o Espírito Santo em volta glória ao teu nome sabe como crente fala a língua do céu lembre-se o poder do alto o poder divino o poder santo o poder confortador Deus de maravilha de glória aleluia a glória receba o Pai Deus está tirando essa tristeza pode chorar minha irmã chorar na presença de Deus é honra chorar na presença de Deus oh minha querida irmã meu querido irmão pode chorar nos pés de Jesus vale a pena deixa-me arrancar essa angústia que está apontando teu peito que está te tampando as veias do coração até a tua respiração até a tua respiração está boa porque a angústia te domina aleluia mas invoca-me um dia a Deus nós temos um nome aleluia nós temos um nome nós temos um nome para chamar Jesus 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 nome doce Nome majestoso, nome poderoso, nome extraordinário, nome magnífico, todo o poder, toda a glória foi dada nesse nome. Goste lá na sprintela, deixar meu štirá, sa duště, é camarada, ní ty me peut n amoajá a idu pro najá, mi, camarada, a x よvá zať a mcmata j realy. Bichonário tá difícil, não sai, Bichonário, sai, abra as portas do seu coração, abra as portas do seu coração, abra as portas do seu coração, Bichonário tá difícil, não sai, deixa entrar no rei da glória, deixa entrar no rei da glória, deixa entrar no rei da glória, aleluia, aleluia, sério, tristeza cai fora, a tristeza bate retirada, não fala que é o dia da custe, eu te livrarei, e tu me glorificarás, aleluia, sério, você pode já glorificar o senhor, não dá a boca pra fora ali, tá ali de alvo, o senhor contou aleluia por dar, eu não, tem que dar glória por dar, eu não, não gosto disso, tem que ter o poder de Deus pra me glorificar, o alfado é o Pai e o Filho, o Espírito Santo, bendita és tu, Jesus, aleluia, 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 ale Jeremias, agora eu vou dizer que um ser magnífico chorou Jesus chorou Paulo chorou João chorou Pedro chorou E você aí, se você é cristão e mandado Você chora nos pés de Jesus Você é homem vivendo Você chora nos pés de Jesus Se a mentira do diabo Chora nos pés de Jesus Deixa essa tristeza nos pés de Cristo Nessa noite Saia daqui Saia daqui com a bênção de Deus Saia daqui com a vida mudada Aleluia Lembram-se É o que eu vou conversar Jeremias, agora eu vou dizer Eu vou dizer Meu irmão, como Jesus vai matizar o irmão com o Espírito Santo Para essa mentira do diabo na cabeça Homem que homem não chore Se ela vai na Bíblia E vem pegar o provérbio do mundo Pega o provérbio da Bíblia Vai ler o livro em provérbio Vai ver Vai ver Vai se encontrar com Jeremia Aleluia Você vê como ele chorava Ele dizia que as lágrimas É a impressão que você tem que se tratar Com a medicina Com os profissionais tomando remédios Não sou contra Eu sou a favor e assina embaixo Mas tem que ter a impressão que é espiritual Só sai com o poder de Deus Só sai com a presença de Cristo E nessa noite a igreja precisa da presença de Cristo Saia daqui com a presença de Cristo O diabo diz Não vai dar Jesus diz Eu já te dei a bênção É impossível Jesus diz que é possível Glória a Deus Aleluia 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 Não vai derrotar Jesus diz Eu já derrotei Já deixei cem Deixei dez não Cem Jesus deixa tudo alto Tudo mapa alto Aleluia 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 Meu filho me indireita Minha filha me indireita Jesus me indireita Aleluia 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 Já veio o guitarra do diabo Terra que nasceu Me indireita Você viu isso na Bíblia? Eu vi na Bíblia que o meu Deus derreta e ferrou-lhe Pronto Tá aí Satanás levando na tua cara, amizade Glória a Deus Tá ouvindo Satanás dos infernos Você tá levando na cara Mentindo para o povo de Deus Que a filha, que o filho não tem mais jeito Não há mais esperança A quem nem Bíblia é meu irmão Aleluia Sabe que Deus quebra as patas de bronze Aleluia Glória a Deus Tá lá o filhão deste tamanho com as correntes Chega Jesus Olha E chaga reta e como será Glória a Deus Você conhece esse Jesus? Esse é o meu Jesus Aleluia Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Aleluia 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 O anjo entrou lá na presença O Pedro tava dizendo Eu tô sonhando É uma visão que eu tô vendo E o anjo diz E o anjo diz Vamos, se vista, se arrume Se ajeite, Pedro Vamos embora Que coisa O anjo precisou de chave Ele foi entrante E as portas Foi se abrindo Aleluia 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 E Pedro ainda tava sorolento Ele já estava condenado à morte Se Satanás ou quem for Já condenou você à morte Olha aqui, meu serão Chegou o anjo do Senhor Aleluia Falou pra Pedro Vamos, calça tuas santalhas Se viste, se arruma E aí Pedro foi atrás do anjo Ainda acreditava que era uma visão Era um sonho Mas era a realidade 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 Aleluia Aleluia Abenito é o Pai É o Filho E o Espírito Santo Aleluia E passou E passou uma portão Um portão E passou do portão Quando ele estava lá fora O anjo dos seus Agora que ele viu o calaveral Esse é o nosso Deus Ele não precisa de chave Ele entra Ele não precisa Você ensinar ele a trabalhar Porque ele é mestre em trabalho Aleluia Ele não precisa Ele não precisa Meus queridos De ajuda na terra Porque é ele que nos ajuda Aleluia Ele não precisa Tão trabalhando a cor Na cabeça dos irmãos Olha aí essa nuvem Que nós temos Tem gente sendo curado por Jesus Aleluia Tão gostoso Tão gostoso Segurado pelo mestre E nos vai Aleluia Para aí o Senhor Tocando em tua vida Tocando em seu cérebro Tocando em tua vida Aleluia Tocando em meu coração Muitas das costas Olha aí Jornal da Que está ruim Ainda Ele não precisa Ele não Aleluia Aleluia Embreus Invoca-me no dia Da angústia Aleluia Eu te livrarei Tu me glorificar Aleluia Nada vai tapar tua boca É verdade Tu vai glorificar a Deus Você vai saltar da presença de Deus E vai glorificar o nome do Senhor Aleluia, Jesus Olha o livramento chegando na tua casa Olha o livramento chegando para aquela vida Deus já recebeu o seu voto Nessa semana tem irmãos que vai ver a glória de Deus Tem irmãos que vai ver a glória de Deus Os votos que elas fizeram Quando elas morarem dentro de casa Tem irmãos que vai ver visões no alto Descendo aí, descendo aí Do Espírito Santo Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória o 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 Obrigado.